Jesus fonte de vida Jesus fonte de luz Jesus tu és minha vida Jesus tu és minha luz és meu sol da justiça um novo dia já nasceu pra mim o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã meu choro minha noite já passaram o sol da justiça já nasceu pra mim eu vou andar na sua luz quem anda de dia não tropeça não Jesus resplandecente te amo eternamente as trevas já se dissiparam o sangue já foi derramado Jesus tu estás comigo enquanto eu estou contigo eu quero estar contigo pra sempre oh 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 yeah 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 Jesus, fonte de vida Jesus, fonte de luz Jesus, tu és minha vida Jesus, tu és minha luz Meu sol, a justiça Um novo dia já nasceu pra mim O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu vou conhecer o céu Eu vou conhecer o céu Sim, eu vou morar com Deus Eu vou morar com Deus Venha com Deus